Quase 2 mil celulares dentro de um apartamento, alô, Zona Neste de São Paulo. Olha quanto aparelho foi encontrado pela polícia. E aí, de onde eram esses aparelhos? A rapaziada tentou dar uma justificativa, mas a polícia não acreditou não. Todos esses aparelhos de celular acabam de ser apreendidos pela polícia civil. Além de 1.711 aparelhos, foram apreendidas também 1.515 peças. A maior parte deles é produto de roubos e furtos. A apreensão aconteceu em um apartamento aqui do bairro do Belém, na Zona Leste de São Paulo. Em posse de um mandado de busca e apreensão, os policiais foram até o imóvel, que funcionava como uma espécie de oficina dos criminosos. Já vi anteriormente investigação, uma operação denominada Sufoco, que investigava desde crimes patrimoniais, roubo, furto, focando em aparelhos celulares. Em cima dessas investigações, houve o pedido de mandado de busca e apreensão domiciliar neste endereço. Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com o imóvel vazio e ninguém foi preso. Agora, o objetivo da investigação é localizar os criminosos envolvidos com furtos, roubos e receptação de celulares. O objetivo é esse, justamente, identificar e localizar os demais autores dessa associação criminosa, bem como os outros criminosos desses crimes patrimoniais de roubo e furto, para também chegar em todos.